Teve reviravolta no caso da jovem Kelly Cadamuro, que foi morta depois de dar carona ao próprio assassino. O Ministério Público aguarda agora a quebra de sigilo telefônico e o laudo do IML, entre outros pedidos da família, que questiona algumas pendências no caso. Segundo a promotoria, o julgamento pode ocorrer ainda este ano. O Ministério Público de Frutal ofereceu denúncia à Justiça contra os três presos. Dois são acusados por receptação e um pela morte de Kelly Cadamuro por estrangulamento. E uma nova acusação pode aumentar a pena de Jonathan Pereira do Prado, de 33 anos. Pela polícia, ele já responde por estupro, latrocínio, que é o roubo seguido de morte, e ocultação de cadáver. Agora, o suspeito pode ser acusado por fraude processual e a pena máxima pode chegar a 51 anos de prisão. O veículo estava sujo de terra com o propósito de ocultar os vestígios e, por esse motivo, tanto o Jonathan quanto o Vander foram denunciados pela fraude processual, ou seja, o propósito de querer enganar o perito, o juiz, para que aquela prova seja eliminada. O inquérito da Polícia Civil foi concluído no dia 10 desse mês, logo depois da reconstituição do crime. Mas a família da vítima acredita que ainda faltam algumas peças desse crime. Qualquer fato novo, qualquer circunstância que for trazida aos autos, seja pela família da vítima, pelo assistente de acusação, ou qualquer outra pessoa que venha a contribuir com as investigações em relação a outros autores, o procedimento autônomo será instaurado e as responsabilidades serão devidamente apuradas. Kelly foi morta no dia 2 de novembro, depois de dar carona para Jonathan por meio de um aplicativo de celular. Eles saíram de Rio Preto e iriam até o interior de Minas Gerais. O corpo da jovem foi encontrado em um córrego entre Tapajipe e Frutal, Minas. Ela estava sem a calça e com a cabeça mergulhada na água. Os promotores acreditam que o julgamento do caso pode ocorrer ainda este ano. Então, eu acho que o julgamento do caso pode ocorrer ainda este ano.